Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma dica para você que possui uma bateria Nagano Garage que o seu sistema de suspensão de tons é tipo RIMS. Vamos à dica? Como eu falei, se você possui uma bateria Nagano Garage, o seu sistema de suspensão é do tipo RIMS. Os tons são suspensos próximos dos aros. Isso ajuda muito na sustentação da nota, porque o tom não vai ser suspenso por meio de um furo no casco. E como nós sabemos, qualquer furo, qualquer coisa que interfira a vibração do casco, isso, consequentemente, vai interferir na sustentação da nota. E o que nós queremos é que o nosso tambor soe livremente. Por isso que esse sistema é bem legal, porque ele faz com que o tambor fique livre, fazendo com que a nota soe de maneira livre. E o nome RIMS é que o RIMS vem do inglês que se chama Aro. Então, é um sistema de suspensão do tom por meio do aro. Esse sistema de suspensão, quando colocados um do lado do outro, faz com que o posicionamento dos tons fique um pouquinho afastado um do outro. No meu caso, isso acabava incomodando um pouco. E a dica que eu vou passar para vocês é bem simples. Basta você posicionar o sistema de suspensão na pele de resposta. Isso, naturalmente, vai fazer com que o primeiro tom fique posicionado mais próximo do segundo tom. Ajuda muito. Pelo menos, para mim, me deixou mais confortável na hora em que eu vou conduzir, na hora em que eu vou fazer as viradas ou na hora em que eu vou solar. Conforme vocês podem ver na foto, os tons ficaram muito mais próximos um do outro. E, como eu disse, para a minha situação, isso ajudou bastante. Lembrando que essa dica é válida para outras baterias que possuem esse mesmo tipo de sistema de suspensão de tons. Se a sua bateria tem esse mesmo sistema e você sente que os tons estão posicionados um pouco mais distantes do que você gostaria de um do outro, basta fazer essa mudança no sistema de suspensão posicionando na pele de resposta e isso, naturalmente, vai fazer com que eles fiquem mais próximos. Então, essa foi a dica de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Se inscreva no canal. E é isso. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.